Aproveita, Cabral Automóveis, porque aqui você vai comprar um semi-novo totalmente revisado, com qualidade e garantia de procedência e o melhor preço competitivo. É só escolher. É isso aí, 2012 de carro novo aqui da Cabral. Que bom, alguns exemplos. Semi-novos com baixíssima quilometragem. Olha aqui, o Ford Ka com 16 mil quilômetros, completíssimo, com ar e direção, apenas 24 mil e 800 reais. Preço bom, hein? E do lado, olha só, a Honda. Olha, uma raridade, Honda Accord com 30 mil quilômetros, um 2.0, super econômico, espaçoso, apenas 55 mil reais. Ok, e aqui também tecnologia japonesa, Honda Fit. Fit automático, super oferta também, 24 mil e 800. Tá certo, e tem muito mais para escolher, são várias opções, você pode conferir lá no site que é completo, muito bem elaborado, cabralauto.com.br, vem pra cá com seu semi-novo, vai ser bem avaliado, tem taxa especial para financiamento, tudo o que você precisa, né César? Tudo o que você precisa, pegamos o seu usado na troca, taxas especiais, ligue pra nós, 3254-1212. Munhoz da Rocha, que número? 420. Pra você, Cabral.